Cascão e Cebolinha, hein? Dorme, Cascão! Ah, paiê, deixa, vai, só use, deixa, 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 deixa. Iupi! Meu pai deixou dormir aqui esta noite. Isso foi ideia sua, viu, Cascão? Claro, assim a gente pode brincar bastante. Tá bom, mas na minha cama é que você não vai dormir. Tudo bem, meninos. A Mariazinha dorme com a gente lá no quarto e o Cascão dorme no bercinho dela. Bom, já que está tudo resolvido, vamos jogar. Mais tarde... Hora de dormir, meninos. Ah, já? Cascão, aqui está um pijama do Cebolinha. Adeus, pijama. E aqui está o berço da Mariazinha. Adeus, beus. Por que você diz isso, hein? Simples, é que você não toma banho. Cebolinha, a gente não precisa dormir agora. Por que não brincamos com seus brinquedos aqui mesmo e... Crianças, hora de apagar a luz. Poliço. Bolas. Boa noite, Cascão. Boa noite. Cebolinha. O que é? Você conhece a piada dos dois tomates que iam atravessar a rua? Eu não. Um falou para o outro. Cuidado, olha o caminhão. Que caminhão. E sabe o que o tomate falou para a banana? Não. Não tira a saia que eu fico todo vermelho. E sabe o que uma cebola falou para a outra? Não. Tô gamada no cebolinha. Chega, Cascão. Vamos dormir. Tá bom. Vamos dormir logo. Assim a gente acorda bem descansado amanhã, né? É. E aí a gente brinca bastante. É. Porque a gente vai brincar bastante amanhã, né? É, Cascão. Agora dorme. Do que a gente vai brincar, hein? Sei lá, Cascão. Amanhã a gente resolve. Agora lá vê se dorme. A cebola gamada. Cascão, quer ficar quieto? Tá bem, tá bem. Não consigo. Me deu acesso de riso. Essa não. E como é que faz plapalar esse acesso de riso, hein? Só tem um jeito. Qual? Jogando travesseiro no meu amigo do lado. Ah, é assim? Toma isto. Isto não é hora de bagunça. Os dois pra cama já. Sim, senhor. Viu só, Cascão? Agora vamos mesmo dormir. Tá bem. Ufa. Esse movimento todo me fez até suar. Cebolinha, você sempre dorme assim de capacete? Não interessa. E agora chega. É melhor você ficar quieto, Cascão. Porque eu não vou responder mais nada do que você disser. Tá bom, tá bom. Então vamos brincar de vaca amarela. Vaca amarela fez você sabe o que na panela. O primeiro que falar come o você sabe o que dela. Cebolinha, você está dormindo? Tô sem um pingo de sono. Vou brincar sozinho com os brinquedos lá na sala. Atenção, defenda o castelo. Lá, 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 lá. Bem mais tarde. Ué, como vim parando este berço de novo? Bom, não interessa. Cebolinha, já é de manhã. Vamos brincar. Engano seu, Cascão. Já é quase noite. Você dormiu o dia inteiro. Só estávamos esperando você acordar para levá-lo à sua casa. Mas eu quero brincar aqui. No fim, eu não brinquei quase nada. E já vou embora. Tudo bem, Cascão. Não chore. Já sei o que vamos fazer. Vou falar com seus pais. E você dorme aqui esta noite outra vez. Jura? Você ouviu isso, Cebolinha? Eu vou passar a noite aqui outra vez. Passar outra noite com Cascão? Oi, será que eu posso dormir aqui? Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tchau. Tchau.